Dando start a partir daqui na gravação, pra você que acessa este nosso humilde canal Neste fim de tarde, aqui em João Pessoa, no bairro de Cruz das Armas Avenida Centenário Estamos juntos mais uma vez numa missão Então, desta vez aqui de volta com as luvas, porque as luvas me deixam sexy, não é? Eu acho que sim, fica bem legal Eu já deveria estar usando há mais tempo Além de proteger aí os meus dedos Falange, falanginha e falangeta Elas deixam um tom mais encorpado nas minhas mãos, não é? Então vamos usar sempre as luvas Especialmente nos vídeos E agora vamos buscar, qual é a missão do dia Vamos buscar um presente E meu amigo Gelúcio, lá nos States Sempre preocupado com os amigos Sempre nos agradando, sempre nos enviando Primeiramente palavras de uma amizade sincera E agora também Resolvendo enviar presente Então vamos buscar a surpresa que o Gelúcio preparou pra gente Vou lá na central de turismo Do Romero, que é amigo do Gelúcio Que é o cara que recebe diretamente dos Estados Unidos Através de intermediários As coisas que o Gelúcio manda Pelo menos desta vez Foi assim Então nós vamos lá Fica na Avenida Beira Rio Que já é de bastante conhecimento de todos A gente sempre tá indo lá Vira e mexe A gente passa por lá Vamos até lá novamente Agora neste final de tarde E você vai junto, claro Então vamos daqui até lá Prozeando algumas coisas Conversando a respeito da vida O Gelúcio me fez com esta ação Não foi só pra mim que ele mandou o presente Mandou pra uns amigos aqui também Então O quão bom é quando a gente cultiva bons sentimentos com as pessoas Quando a gente planta somente boas coisas Você torna-se uma pessoa Agradável Não tem como Alguém te pedir uma referência De uma pessoa que é Generosa Que é boa Que é legal E você Dizer algo diferente De algo do tipo Ah, é um cara sensacional É gente boa demais É gente fina É sincero É amigo Tal É sempre bom Plantar bons sentimentos Plantar Boas ações Veja que o ônibus Deu a arrancada Antes do sinal abrir O motorista do ônibus Está um pouco apressado O cara da moto também Não eu Mas o outro ali Mas enfim Eu falava sobre a generosidade das pessoas O fato Não necessariamente Obviamente Você está presenteando Fazendo caridade Para as pessoas Não necessariamente dessa forma Mas você ser uma pessoa Amável Uma pessoa de bons modos De palavras doces Isso só traz coisas boas Não tem como trazer coisa ruim Você pode ter azar Porque a vida é assim mesmo Ela dá azar para bons e maus Porque tem gente que parece Que tem o prazer De ofertar espinhos Na vida O cara vai por exemplo Num canal do youtube Eu acho incrível isso Porque as vezes tem uns vídeos Que são Tão bem trabalhados Não estou falando dos meus Está certo Estou falando de outros Até porque nos meus Isso quase não acontece Mas Deixa eu te dar um exemplo aqui Você vai num vídeo Super bem trabalhado Que o cara se esforçou Para caramba Por exemplo Uma videoaula Que ele parou Tudo Foi lá E disse Não vou ensinar a galera Como é que faz Essa coisa aqui O cara se esforça todo Gasta uns 15 minutos Da sua vida No mínimo Cuidadosamente Tentando ensinar Como é que faz Um determinado procedimento No computador Aí tem um sujeito Que vai lá E marca o vídeo Como negativo Não gostei Não gostei O cara fez de graça O cara parou Tudo que estava fazendo Para ir produzir Aquele negócio lá E o cara faz questão A um distribuidor De espinhos da vida Que faz questão De ir lá E não deslike Essa porcaria Parece que existe Uma quadrilha especializada Em dar não gostei Nos vídeos das pessoas Eu fico impressionado Com isso Porque eu acesso o youtube E viajo pelos canais Aí diversos De humor De tutoriais De tudo E eu encontro tantos vídeos Bacanas Assim que eu fico Procurando imaginar Onde é que há um problema Para que o cara não goste Daquele vídeo Mas embora tenha 10 mil curtidas Vai ter lá Sei lá 50 40 80 Uma quantidade Que proporcionalmente É muito pequena Mas tem Os caras que vão lá Distribuir O não gostei Para o vídeo Eu não entendo Por que esse tipo de coisa Por que as pessoas Não querem ser amáveis Não botam lá Um muito obrigado Vocês não Vocês que acessam Nosso humilde canal Aqui Vocês são amáveis Até demais Porque Os meus vídeos Nem são dos melhores Mas vocês estão sempre aqui Para dar um joinha Para dizer que gostaram Vocês são Gente boa demais E estamos Como é que eu posso dizer Estamos susceptíveis A críticas É normal O YouTube está aberto Para isso Mas eu quero dizer Que eu não entendo Apenas Esse tipo de procedimento De algumas pessoas Você já reparou isso E isso não é Obviamente só no YouTube Isso acontece em tudo Na vida Às vezes Alguém se esforça Enormemente Para oferecer Algo bom Para você De alguma maneira A pessoa quer De trazer uma De repente A pessoa planeja Algo muito bacana Para você E aí você Nem se dá conta Né E não sabe ser grato Não sabe Ser generoso Trazer uma Palavra doce Para aquela pessoa Que se esforçou Por você Simplesmente Não gostei Não Acontece com as mães Coitadas Preparam o alimento Dos filhos Com tanto Empenho Com tanto carinho O cara vai lá Tá ruim a comida Tá ruim Faz isso não Faz isso não Porque Por mais que realmente esteja Mas não foi a intenção Dela fazer ruim Então Depois dessa Desse vídeo Lembrando boas ações E a importância delas De distribuir docilidade Cordialidade Na vida Eu vou Fechar por aqui A gravação Vou fazer o retorno A central de turismo É do outro lado Na Beira Rio Olha Para quem quiser fazer viagens Está certo Então fica a dica aí A publicidade A propaganda Para o Romero Da central de turismo Um cara super gente fina também E que vai ter o maior cuidado Em te proporcionar Uma viagem bacana Por um preço legal Fica a dica aqui Então na Beira Rio Eu vou até lá Para você saber Exatamente onde é Né Pronto O Romero é um cara Que pelo pouco Que eu conheci dele Conheci através do Gelúcio Pelo pouco Que eu conheci dele Ele É dessas pessoas Que sabem distribuir Docilidade na vida Que sabe ser amável Que respeita as pessoas E a maioria das pessoas Ainda é assim no mundo Mas é porque Aquela minoria Você sempre vê Essa proporcionalidade Do Youtube Que eu citei de exemplo Agora há pouco É a proporção da vida Na verdade Você vê um Um vídeo muito bacana No Youtube Com 10 mil curtidas E 100 200 que não gostaram Aqueles ali São os distribuidores De espinho da vida Que são minoria Sem dúvida alguma Mas é que Às vezes Em determinadas circunstâncias Eles fazem muito mal Você imagina No meio de uma sociedade Não no Youtube Mas uma sociedade mesmo Entre as pessoas Na convivência real No dia a dia No tato Existirem É No meio de A cada 10 mil pessoas Existirem 100 ou 200 Que são chatas Que são más Que Cometem crimes Essas 100 pessoas Que seria Quanto percentualmente De 10 mil Seria 1% De 10 mil Acho que é Sou péssimo de matemática 1% Ou 0,1% 1% Acho de 10 mil Elas conseguem incomodar Esses 10 mil No Youtube não Mas na vida real Essa proporção De gente ruim Incomoda já É o suficiente Para incomodar Pronto É aqui A Central de Turismo Chegamos Daqui a pouco A gente volta Vou mostrar para vocês Depois já em casa Eu acho O que foi que o Gelúcio Nos mandou de presente Um abraço E até já Obrigado pela companhia Até aqui E aqui está A Central de Turismo Um novo conceito Em viagens 3, 2, 4, 1 30, 30 E se você Tinha curiosidade De saber Qual que foi o presente Que nos veio Lá dos estates Que o Gelúcio Nos mandou Aqui está Esse daqui Foi o presente Que ele mandou Trata-se do seguinte Um óculos É Mas não é um óculos Comum É um óculos Que filma Um óculos Com uma câmera Embutida Ele tem uma camerazinha Aqui ó E tem uns controles Aqui ó De gravar Play Stop Enfim E o espaçozinho Para colocar o cartão De memória Aqui embaixo E o carregador E o cabo Que vai transferir Os dados também Esse daqui E foi esse presente Super tecnológico E bacana Que o Gelúcio Nos enviou Muito obrigado Gelúcio E a você Que assistiu o vídeo Também obrigado Por mais uma Audiência Por mais uma Por mais uma Prova de Atenção Ao nosso Milde canal Boa semana Para você Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto